Violeta prepara Osmar para suceder baixinho, só que ele não faz ideia de onde tá se metendo. Que compromisso especial é esse amanhã? Confie em mim, Osmar. Eu nunca faria menos do que você merece. Volta por cima! Resumo do capítulo 15, que irá ao ar na quarta-feira, dia 16 de outubro. Joyce descobre que Jô trabalha para Osmar. Rochelle fala com um jão sobre Madalena. Joyce questiona Jô sobre Violeta. Madalena pede para Tati não comentar sobre ela e Jão. Kaká comenta com Ana Lúcia de parar um jantar para Jão. Joyce interroga Jô sobre Osmar e Violeta. Miranda convence Nando a usar os produtos que lhe deu. Violeta faz compras para Osmar. Sidney sugere que Rick seja o carnavalesco do grupo de bate-bolas. Jão se entende com Rick. Madalena flagra Chico se despedindo de José e Ivone. Violeta leva Osmar a um evento. E aí, gente? Comentem aqui o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje. Da novela volta por cima que eu quero um monte de saber a opinião de vocês. Como sempre falo, né pessoal? Se vocês gostam dos nossos vídeos, das nossas chamadas, querem apoiar o nosso canal, se inscreva, comentem que o comentário de vocês gera engajamento. Deixem seu like, compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas conheçam o nosso canal, venham fazer parte da nossa comunidade. Conto com a ajuda de vocês para que a gente consiga bater as metas dos 10 mil, 20, 50 mil inscritos aqui no canal Torof, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho